Alô Brasil, alô YouTube, pessoal que me acompanha aqui no meu canal do YouTube Dessa vez eu tô de novo, novamente em Hong Kong, só que eu tô aqui no Burger King Então, de vocês que acompanharam o meu vídeo sobre o McDonald's Acho que vocês se lembram que ontem eu tava no McDonald's e dessa vez hoje eu tô aqui no Burger King E é interessante que o Burger King de Hong Kong é também o mesmo preço ou talvez até mais barato que o McDonald's Por exemplo, ó, dessa vez, hoje é de manhã, tá? E o que eu pedi? Eu pedi esse set, que é uma promoção, que vem com croissant, bacon, por 25 reais Reais? Não, 25 Hong Kong dólares Que dá mais ou menos, eu acho que dá por volta, um pouco menos de 6 reais, tá? É, mais ou menos 6 reais E vem com, eu vou falar o que é uma companhia, né? Vem com essa porção de hash browns, tá? Aqui vai ketchup, tá? Aí colocaram brown sugar, açúcar, tá? Acho que brown sugar, em português, açúcar E também mais um pouco de ketchup Aí aqui tem o hambúrguer E aqui eu pedi um café, tá? Então vem com uma bebida E hoje eu pedi café E vem também com isso aqui, que é o creme Então Vamos abrir Então esse lanche com croissant Ele vem com o bacon dentro, tá? Vem com, ó Isso aqui é ovo E aí tem a porção de bacon dentro Então como sempre Peraí Puts, como é que eu faço? Como sempre vamos Descovar Então Hum Hum Muito bom Agora pode ver que É bem É um pouco doce, mas É bom assim, tipo Isso aqui, ó A parede aqui do Burger King Pode ver que hoje é sete Mais ou menos sete da manhã E não tá muito lotado Tá bem vazio Uma propaganda do Whopper Tem o que? Mais ou menos Acho menos de vinte pessoas Aqui no Aqui no McDonald's Então é isso aí, pessoal Até mais